Ainda trouxe frango, ó, tá me humilhando aí, frango, sobremesa, não foi? O que? O que foi? Mais nada, não vai pagar não? Não, ah é, bora fazer o Pix. De que? Do frango e dos temperos que eu comprei. Eu preciso comprar tempero, é? Ô, mãe, agora, como é que vem, como é que vem, uma hora na casa, a gente vai trazer uma galinha, achei que a galinha é pronta ainda, meio-dia e vinte e oito. É muita cara de pau. E outra, aí tem galinha, você abriu o congelador, gata? Só coxa. É porque eu comprei pra senhora Sá, justamente hoje, não faz, né? Mas eu não tô assustando ele comer coxa hoje. É, entendi, mas comer coxa, nem pobre, viu? Pra mim tem, eu não tenho. Amor, eu não sei coxa, minha. Não vou buçar coxa aqui. Agora tu já viu, padrinho, que tá trazendo frango, cru. Mal agradecido. Eu não agradecido não, manhã. Vem ter essa melancena de boca, cara. Não, eu não sei, sério, ô. Me pôr, eu tô achando que já era. Mentira, eu vou fazer frango, vou fazer frango cozido com batatinha. Ela acabou de chegar, mas eu vim fazer em um minuto. Mas aí, um minuto tem, mulher, eu tenho tanta coisa pra fazer. Ô, Nath, você tá me vendo o copo, a minha tá grávida? Amor, ela tá grávida, mas ela não tá morta, não. Ô, o cara pode vir. Manhã, não foi nada, não é mentira dela, tá cru, tudo cru aqui. Mas vou fazer. Para de estar me filmando assim, Adriano, vai. Ela tá com os colchões. Ah, coxuda, menina. Tá assim. Ela tá coxuda assim. Tô meditando. Não tô meditando, não. Nunca me mostrou as pernas assim, mas também em cima, também. Mulher, a pessoa que ela faz isso aqui, é? Ela pisou no sofá, mas ela vai limpar. De sapato? O sofá é meu. Eu piso no que eu quiser. Olha, Nath, o sofá é dela. Tá, linda de cirola, viu? Amanhã, você não botou ela pra fora, viu? Tá linda, aquela sola. Tá bonita, tá bonita. Olha aqui. Agora, minha filha, quem foi que comeu aqui com o batalhão de gente? Agora, Nath, eu queria ser sua amiga, eu não queria ser sua mãe, não. Pra eu pisar, melar sua casa, deixar os pratos sujos. Porque Deus é mais. Eu não tô estipulizado na minha casa, não. Por isso que lá em casa não vai ninguém. Essa mulher é chata, por isso que ninguém vai lá. Sou penato? Chata. Chata? A mulher acorda na boca do cigarro, ave Maria. Manda sempre ir embora, mas não vem pra minha casa, que tirava a privacidade. Mas tá bonita lá, tchau. Não, 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 não. Tá o que, bonhinha? Tá bonita, meu filhinho. É, realmente, a mãe tem amor pelo filho, viu? Com certeza, meu primogênito, eu não vou ter. Oxê. Aí vai meu neto, primogênito. Oi, gente. É, oi. Cadê as coisas? Oi, Laura, pode vir. Ô, Jinala, grano, não dá. Pode vir, Laura. Eu vou te mandar uma organização aqui, aí tu vem. Mulera, não quer que tu veja, não. 25 reais de frango, meu amor, viu? 25 reais de frango, 25 reais. Agora vem cá. Olha aqui. Vem cá, me conta uma coisa aqui. Vem cá, é sério, do ar-condicionado. Volte aqui, volte aqui. Volte aí, linda. Fale. Volte aí. Quer dizer que tu me dê o meu ar pra me cobrar outro ar? Amor, não me deixei só um ar. Que prende-se? Não só me dei um ar, eu me dei o ar-condicionado e o sofá. Não é nada mais justo, eu preciso dar um ar pra eu colocar no outro ar-condicionado. Escanela, afina a nariz. O mula é feia, viu? Meu dragão, meu dragão, dragão de estimação. Pois é. Como é? Um cação sem limite, irmão, coitada. Coitada, amor, quem vou... Amor, quando se fala... Quando se fala em dinheiro, não tem que... Os ricos mais o quê? Os ricos mais o quê? Os ricos mais o quê? Os ricos mais os confiáveis. Os funcionários, meu amor. Pessoas confiáveis. Tu tá dando 10 centavos que tá botando no teu rosto, mas você deixa dinheiro. Você tá me chamando de ladrona aqui? Não, ladrona não, né? Não é. E pega dinheiro dos outros, esconde e dá ladrão. Você não é os outros. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei um... Cadê a farda, Naki? Eu vou comprar lá em casa, ele vai usar o vental. Meu amor, nem o meu, depois do meu silicone, eu vou botar uma farda. Mas você não vai usar essa farda assim, manhã. Aquela preta, com aquele negócio branco na frente. Vai assim. Tu vai aceitar, manhã? Ela não tem que aceitar, mas isso é demissão. É a minha filhinha. Tua empregada. Ela é empregada de cunhada. Ai! Tu tá ouvindo, manhã? Coitado. Vai ser escutado no teu salário. Vai. Mas eu acho certo, Naki. Eu acho... Eu acerto. Ou se ela não tá lavando, vai lá pra lavanderia. Eu acho certo descontar. Você não acha de certo descontar no salário dela? Se ela não tá lavando a roupa. Aí eu falo todo dia. Pega três, quatro camisas. Leva. Que a gente vai lavando. Ele ajuda uma tropa, assim, Maria da Trouxa. Agora... Agora é a minha culpa, é? De quando eu mandei tu levar essas roupas? De quando? Mãe, a... Mãe, respeita a tua patroa. Quem? Tu. Naxo? Não é tu que paga o salário dela? Bora, sai. Levanta tudo aí. Levanta, levanta, cara. Levanta, levanta. Eu tô cansadinha. Que fosta. Problema. Eu acho que a funcionária tem que ter... Ó... Um dia eu durmo pobre e acordo rico. Em nome de Jesus. Licença, licença. Ó, Naxa, suicida em plena. Em plena a coisa. Em plena a limpeza. Não gosto disso não, viu? Oxi. Viva de quê? Eu acho que a patroa tem... Ó, tem uma cachorra dentro do meio da casa. Tu tá rindo? Tu tá tirando onda com a minha cara, é? Porque eu tô marrindo. Tu tá deitada? Eu acho que a funcionária daqui é muito alçada. Que eu sou mesmo. Tá tremendo do que é meu padrão, né?